As filhas do Zé Reinaldo de Centranópolis do Paraná Aí o piquinho e põe o milenio, bota pra ele Cortando-se com a biga de barcos Aí, vinha cá! Espereira Bora! Abriu! Abriu a ponteira, pôs pra fora Vaca, menina, todo piquinho e põe o milenio, bota dentro Aí, ele voltou, põe, nossa senhora Rapaz, menino, meu Deus do céu Pô, tá dentro da roda, desceu, fala pra ele Desceu no tempo Narrando Alex Pereira Até quando é contabilizado os 8 segundos de uma montaria? Até quando a mão do competidor tá na corda americana? A gente vai observar que no finalzinho, na casa dos 7 segundos, mais ou menos Ele vai pender E quando ele pende, a maioria das vezes os competidores largam Porque eu tô joga de marcha a maioria das vezes Mas ele lembra, tem 50 mil pra cada modalidade agora Ele garra a teta aos 8 segundos Com 100 e vencer, vamos ver a nota